Este vídeo é um patrocínio da RL Informática, link na descrição. Canal RDO Gameplay, análise, notícias e gameplays, tudo relacionado aos games, link na descrição. Começamos aí bem uma gameplay, o carro do Gamel no gás está passando, já chegou a passar, não sei se vai sair o som dele aí, passou agora aqui na rua, não sei se ele vai voltar, mas se voltar, qualquer coisa relaxa aí, senta e relaxa. Primeiramente agradecer a rapaziada que está acompanhando o canal e deixando o like, principalmente, deixando o like nos vídeos, que isso ajuda absurdamente o canal, o crescimento do canal, a divulgar cada vídeo que dá like, ajuda a divulgar o próprio vídeo. Canal RDO Gameplay, canal do meu irmão, uma galera no vídeo passado, me deu mó a força, não no vídeo passado ou no outro, nos outros vídeos aí, me deu mó a força lá, se inscrevendo no canal do meu irmão, quem puder me dar essa moral lá, me ajuda demais. E puder deixar um feedback também falando que veio do meu canal, me ajuda pra caramba. Deixa eu falar da Fiora aqui por alto, como sempre né, passiva dela, ela identifica pontos vitais no campeão dos inimigos a cada 15 segundos. Esse ponto vital, se você dá um dano nele, você dá dano verdadeiro, recebe 20% de aumento de velocidade de movimento e recupera 30 de vida ali, a que está ali, recupera um pouquinho de vida. Seu o que, acho que o que a gente vai começar, nem vi contra quem era, mano, olha a sua, ah, foda-se. Você dá meio que um dash pra frente, meio que um dash não, você dá um dash pra frente e golpeia um alvo, priorizando pontos vitais, só que ela prioriza, prioriza não, ela dá dano em minion ou em campeões. Se você acertar qualquer alvo, minion ou campeão, reduz o cooldown da skill em 60%. Seu W, ela meio que, o nome é, o nome é ripostar, ela meio que reflete o que o inimigo vai te dar. Tirei a passiva dele, esperar voltar meu Q, tentar dar no, no, no ponto vital dele. Achei que ele ia usar o Q, eu ia tentar desviar. De boa. Qual é a sua, o que você tá fazendo aqui, cara? Não peguei nenhum ponto vital, mano, eu ia tirar muita vida dele. Cara, o level 1 da Fiora, é muito forte se você souber explorar o seu Q. Eu não falei direito o W, deixa eu continuar explicando o W. O W dela, você... Deixa eu ver aqui. Ele abriu o E, tá com o Q, eu vou abrir o... Vamos trocar, vamos trocar então. Hum, errou. Ih, filhão. Acho que deu ruim pra você, hein. Errou, não faz isso e essa, não faz isso comigo. Por favor. Hum, deixa eu falar. Agora eu vou falar a skill direito. Tava na troca, fica meio complicado. O W dela, ela... Ela para e bota a sua lâmina pra frente. Qualquer dano ou controle de grupo que você receber, ela vai ignorar o dano e o controle de grupo. Tipo, se for um stun, o inimigo fica... Se for uma imobilização, o inimigo fica stunado. Caralho, perdi 3 minas ali de bob, mano. Caralho, eu falo e perco a concentração, mano. Tipo assim, eu acho que se for um enraizamento também, ou que knock up, ele... Ela stuna o inimigo. Se for... Hum... Se não for nada, é... Só slow essa parada. Ih, Chivana tá lá. O cara toma slow. Eu vou focar o meu Q aqui. Hum... Ela tá lá, mano. Eu vou. Não, ela fez esse bicho. Deixa. Esquece, 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 esquece. Vou ficar aqui e continuar pressionando ele. Hum, espero que vocês tenham entendido o W. Eu expliquei mais ou menos. O cara tá vindo aqui. Tá meio louco a trocação aqui. O cara tá invadindo. Eu tô... Sei lá. O... O é dela. O que acontece? Os seus próximos dois auto-ataques... Hum... Não bem que eu acertei o Minion. Você recebe 50% de velocidade de movimento. O primeiro dá dano verdade... Não, dá slow. Desculpa. Dá slow. E o segundo dá crítico de 140%. Tipo, você dá um crítico, sendo que dá mais dano nesse crítico. Caralho. Deu uma lagada monstra aqui, mano. WTF? Eu tenho que dar meio que uma frisada. Ele não tá nem estacando o furacão. Não tô entendendo nada, mano. Não acertei o ponto vital dele. Ó, se ele tacar o furacão... É que eu não vou deixar acertar. Mas numa hora que ele vier com um dash... Pra acertar o furacão... Eu vou tentar usar o meu W... Pra vocês verem como que funciona. De boa. Eu tô meio que dando um D9 no farm dele. Tá suave. Suave. Troca bem melhor pra mim. Vou gastar aquele meu pote agora. Eu só tenho que tomar cuidado com essa shivana, mano. Se ela vier aqui de red, eu choro. Isso ia suco acompanhar, né? Porque eu acho que se ela vier sozinha, eu mato. Tipo assim, o W dela, o Kudal é bem grande. Então, eu pessoalmente... Não curto focar o W pra aumentar o Kudal. Pra diminuir o Kudal, desculpa. Porque, de qualquer forma, chega uma hora que ele fica tipo 17. Pô, 17 segundos numa teamfight. Tipo, é uma teamfight inteira. Então, eu não acho muito viável. Eu prefiro focar o Q. Que você vai dar um chase legal no cara. Aí, ó. Viu? Não pega. Ignora o dano e o controle de grupo. Você vai dar um chase legal no cara. Isso é o W que você vai dar slow e vai dar crítico. Então, é muito mais viável. Eu quero tentar matar ele mais uma vez, cara. Pra eu voltar à base e voltar... Voltar e só estompar. Nossa, mano. Ele tá errando os minions ali com o Q dele, cara. Não sei o quê. Ele prioriza o ponto vital. Sendo que você tem que dar perto do cara. Tipo, eu tenho que ir atrás do cara, óbvio. Senão, não vai pegar no ponto vital dele, né? Isso aí... Acho que é uma coisa que dá pra entender. O que você tá fazendo, Yasuo? Flecha. Cara, o cara tá tomando dano e vai dar dash pra trás de mim, mano. Não tô entendendo o que esse cara tá tentando fazer. Tá dando recalha ali de boa. Vou tentar puxar essas duas waves. Essas duas waves que tão vindo pra mim, né? Favoráveis a mim. Pra fazer a minha lá de trás e ir pra torre dele e ele perder tudo. Apesar de que ele tá de teleporte. Não sei se ele gastou aquela hora, não lembro. Mas de boa. Tá dando bom isso aqui. Pô, não peguei com crítico. Ah, para, mano. Um minionzinho. Caralho, que recalho demorado, mano. Ele vai pegar sete, eu vou voltar. Primeiramente, Tiamat. Eu vou voltar com uma bota aqui. Que é bom pra eu desviar dos... Dos haçag dele. Deixa eu ver o cooldown. Tempo de recarga, dez. Sessenta por cento. Quatro segundos. Eu vou continuar focando no meu Q. De boa, de boa. Bem suave. Usar o meu Q pra chegar lá mais rápido. Ele avançou a wave, cara. Não faz isso, mano. Você tá perdendo a lane, não faça isso. E nem perder a catapulta, mano. Se você for perder... Se o cara for perder a wave toda, aí sim vale a pena. Vou usar um Mie. E vou frisar. Já que ele não tá conseguindo farmar direito. Apesar de que ele formou... Até que ele formou bem legal, cara. Ele tá com quarenta e oito. Achei que ele tava... Eu jurava que ele tava com menos. Hum... Tá quarenta e quatro, ele. De boa, de boa, de boa, de boa. Deve ter ido fechar alguma coisa. Deve ter pego o Gude pra terminar alguma coisa. Vou ter frisado que dá pra eu matar ele. Avisar mais um Mie. Porque nunca se sabe quando seu inimigo vai aparecer lá. Então, pro seu time não reclamar, dá o Mie. E mesmo se seu time falar... Ah, não sei o que não acompanha, mano. Esquece. Não dá rede. Não adianta. Se ele aparecer em algum lugar, eu puxo. Ou acompanhe com o teleporte. Se não, eu fico aqui. Eu vou. Nossa, mano. Esse Aronguete tá sempre feito, mano. Cadê esse cara, mano? Eu devia ter puxado, mano. Ah, e outra coisa também. Eu ia falar no início da gameplay. De vez em quando, vocês vão ver eu apertando o meu W. Aleatoriamente, assim, do nada. Fui farmar o Minus e o W. Por quê? Calma aí. Eu uso o meu... Minha Tiamat no 2. Como vocês podem ver. Às vezes eu vou farmar e quero limpar o Wave rápido. Eu uso o Tiamat. Sendo que eu troquei o meu teclado. Eu tenho um tempinho. E... Esse teclado que eu peguei, as teclas dele são altas. Como eu já falei em alguns vídeos. Algumas pessoas sabem. Sendo... Que eu aperto os dois botões juntos. Eu aperto o Tiamat. E aperto... Deixa eu pegar isso aqui. E aperto o meu W. Porque a tecla é muito alta. Então, de vez em quando, vocês vão ver eu fazendo isso. Eu tento me concentrar mais na hora da Teamfight. Para eu não gastar skill à toa. Mas... Mas suave. Droga. Eu tenho que frisar isso aqui, cara. O que eu estou fazendo? Ah, não posso ficar tomando Hit da Torre. Acho que aqui está bem tranquilo. Dá para eu dar uns danos nele assim. Sem tomar Hit da Torre. De boa. Ele está farmando bem sim. Está farmando... Até que está farmando bem. Pela pressão que ele está tomando, ele está farmando bem. O cara errou, mano. Será que ele tentou me acertar? Ele vai pegar aquele Minion ali, ó. Mas eu quero pegar a Catapa. A Catapa. Eu não vou nele agora, não. Não veigar. Que isso, meu Deus. Bom. Tipo, o cara usou Flash. Vai, mano. Não vai deixar o cara ir sozinho. Nice, nice. Deu bom. Agora, se eu puxasse para a Torre dele, provavelmente ele vai voltar de teleporte. Perdi os dois Minions, não faça isso. Me afobei ali. Hum, como assim, mano? O que vocês estão falando? Puxa o máximo. Que esses Minions vão batendo seus Minions e vão fazer eles morrem mais rápido. Então, puxa o máximo, vai chegar a outra Wave e ele vai perder, tipo, duas Waves. Hum, está morto ainda, não. Deve estar vindo andando. Então, bem de boa. Se eu levasse isso aqui, dava bom. Mas eu acho que não vai dar. Mas vamos tentar, né? Ah. Chegou na hora. 300 de vida. Ele veio de quê? Veio de Fago. Ué, ele está fazendo o quê? Fazendo Trindade, mano? Será que ele está rushando Trindade? Essa Oriana vai vir aqui. Já vou ficar ligado. Vai vir a Oriana e a Chivana. Eu estou até vendo. Não, meu amigo. Bad, bad, bad. Eu flechei ali para acertar o ponto vital dele. Então, de boa. Consegui matar. Ih, mano. Vem. Pega, 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 pega. Pega, pega. Nice. Ela flechou. Suave. Consegui pegar duas kills. E vai nascer um blue, hein? Nasceu já? Sei lá. Não, apareceu ali. Vai 50 só. Vai demorar um pouquinho. Vou puxar mais uma wave. Eu vou voltar. E a Su parou por uma pink. Ele morreu. Tipo, minha pink está lá. Recuperou a vida toda. Outra coisa. Não morram. Não arrisquem por uma pink, mano. Caraca, não vale a pena. Não é viável. Ou ele achou que o time dele ia vir acompanhar ele. Porque a Oriane e a Chivana estavam ali. Mas como eu... Eu vi que eles meio que desceram. Então eu falei. Ah, dá tempo de matar ele. Suave. Voltei. Chivana estava sem vida. VH acertou um bom stun. 3-0. Agora o Yasuo não faz nada. O problema não, né? O bom também é que o bot é o bom e ruim. Que o bot está ganhando. Tipo, está sujeito a gank. Está bem avançado. E não dá para eu dar um gank lá. Eu vou comprar outra pink. Porque... E vou mudar para essa aqui. Porque ele foi lá. Ele viu minha pink. É bem capaz dele puxar essa wave e ir lá tirar. Então, se ele tirar, eu já estou resguardado. Já tenho uma pink aqui. Mesmo que você fique com duas pinks. Ou três na bolsa. Dependendo também da role. Ou da forma que está o jogo. Se você estiver muito fidado. Tipo, 13 minutos de jogo agora. Se você estiver 6-0. Um bagulho assim. Vale a pena. Compre uma spinkzinha. Vale a pena. Acho que vai dar bom isso aí. Ah, ele errou, mano. Pô, ele errou badzão, mano. Eu não vou não. Porque o Vegard está lá. Fudeu. Ah, mano. Se não fosse essa bola da Oriana. Suave. Pô, o Vegard está full, mano. Full life. Quase deu bom. É que morreu muito antes o pessoal. Ele deu TP na torre. Então, tipo. Cheguei quase no mesmo tempo que ele. Pô, o Vegard tem red e blue, mano. Dá bom isso aí pra ele, cara. Só que ele não tem ultimate. Então, deve ser por isso. Que ele não foi muito. Vou fazer a bola da mobilidade. Que aí o Chaser fica absurdo. Quando eu fechar o fago do Cutelo. Vou fazer a Hydra e o Cutelo. De boa. Essa Oriana parece que joga bem. Está jogando bem o cara. Apesar de que eu... Ela está forte também. Pegou 3 skills. O Vegard também está. Então, de boa. O Vegard é mais OP. O Vegard estoura um alvo. Mesmo se for uma Shyvana. Se ela não fizer a MR, ele vai estourar. Então. Tranquilo. Pelo farm dá pra ver que a Oriana joga direitinho. Apesar de que não é difícil farmar de Oriana, né? Nice. Excelente. Cal. Ainda faz, hein? E a Sulta Midi. Eu só vou puxar. Pega. Peguei. Tentar puxar o máximo. Aí. O que que eu falei? Vocês vão ver muito eu fazendo isso. Se eu jogar com o campeão de Tiamat. Tipo, Riven. É... Fiora. Essas paradas assim. Eu vou fazer isso toda hora. Normal. Nenhuma torre levou? Suave. Então. Obrigado, time. Muito obrigado. Estão lutando e ainda estão perdendo. Então. Só lamento. Melhor pra gente. Se tiver um Blue aqui então, filho. Ah, tem o Ard. Mano. Eu não vou gastar. Eu vou gastar só meu Q. Que ele reseta. Se ele vier aqui, eu troco o T-Skill pra trocar com ele. É, dá pra eu dar um dano nele se ele continuar ali. Aí ele recorre de boa. Ainda peguei um Blue. Tipo, só. Peguei Torre, Blue. 5 kills. Eu tô muito forte, mano. Vamos lá. Fiora é um campeão muito fácil de vocês não balar o seu inimigo. Sendo que o meu time tá jogando... Parece que tá jogando um pouquinho mal, né? Ou é a Oriana que está jogando muito bem. Mas de boa. Perdi dois minions ali. A Oriana tá jogando muito bem. Suave. E eu puxo aqui. Os caras tão lá. Eu puxo aqui. Eu só dei o engage nele porque eu sei que a Chivana tava lá. Então, de boa. Puxar aqui pra meus minions demorarem mais pra morrer. E tentar levar essa torre. Não sei se vai vir alguém aqui. Ou a Oriana. Ou a Chivana. Mas de boa. Se eles me deixarem free no top, assim. Só eu e a sua. Eu vou acabar com o jogo, mano. Na moral. Eu não vou focar meu dive. Vou sem focar o meu Q e o meu E. Porque, como eu falei, eu não acho muito viável o... O cooldown diminuído do seu E. Do seu W. Porque ele... Mesmo diminuído, ele fica pouco. Eu acho que fica pouco. Isso, velho. É isso. Eu tenho que tomar cuidado com essa Oriana. O cara tá 5-1. Parece que joga bem. Tipo, tá com farm bom. Tá forte. Que isso, time? Esperem por mim. O Lotho tá sem mim, não. Na moral. Nem vi a Morgana ali, mano. Hum. Ah, para. Usei na hora errada. O que que eu falei? Eu tenho que tomar cuidado com essa Oriana. Eu usei meu W na hora errada. Eu achei que ela ia... Depois que eu dei o Q nela, ela ia usar o... Hum... Ela ia usar a prisão dela e ela não usou. Mas de boa. Não, não. Assim não, Ez. Puta. Ele não tem ult. Não tem ult. De boa, de boa. Acho que ele consegue segurar. Ele tá de... De manopla. Vamos fazer o Cutela. Vamos tentar não dar mais mole. Devo ter tomado neutralizado. Não olhei. Mas de boa. Fiora não faz TF. Porra, tá de brinques, mano. Vocês tomaram um pau e ele tá falando pra eu não fazer TF, mano. Mas vamos lá, né? Se eu não tomar nenhum... O único que tem controle de grupo lá, tipo, o Yasu tá meio que... Meio que perdido. Se eu não tomar o controle de grupo da... Da Morgana, dá bom. Eu vou continuar puxando aqui, mano. Ela usou um negócio... O Ard tá lá atrás. Só que ela não pode tirar. Vou continuar puxando porque eu deixando isso aqui avançado... Vai fazer com que o Yasu venha pra cá. E tipo, eu descendo vai dar bom as lutas. Eles só não podem... Falei, mano? Eu perco todas as cataputas, mano. É incrível a minha habilidade. Ninguém consegue fazer isso. Mas lógico que eu tenho que puxar aqui com cuidado. Shivana tá lá. Yasu deve ter subido. Tem drag vivo. Eu não vou. Eu vou continuar puxando aqui, mano. A cara falou que não é pra fazer TF. Então... Então vamos puxar. Se não é pra fazer TF, não vamos fazer TF. Não é assim que ele quer. Vamos lá. Ahn... Tem três mid. Morrendo. E um bot. Será que eles deixam eu levar isso aqui? Esses caras tão me pingando, mano. Como assim? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Esses caras que eu faço, mano. Eu só vou puxar aqui, mano. Tipo, eu sempre vou tirar um da fight deles. Sendo que eles tão perdendo o jogo... Meu Deus, mano. Eles tão perdendo o jogo muito hard, mano. Assim, se eles conseguirem recuar, defender... Tudo bem. Mas... Eles tem que parar de morrer, cara. Meu Deus. Eu não vou, mano. Eu vou ficar aqui. Não vou ajudar o time, mano. Na moral. Oriana tá acabando com o jogo, mano. É só eles defenderem, mano. Uma hora eles vão vir aqui. Estão fazendo drag? Então. Olha, o time tá fraco. O time vai querer conquistar um dragão. Conquistar não. Contestar o dragão. Tipo, vai acabar morrendo. Vai acabar perdendo a luta. Se tá fraco, mano. Deixa o drag pra eles. Qual é essa? Suave. Vou tentar levar isso aqui. Vou usar meus potes aqui, né? Eu poderia ter lutado nele e recuperado um pouco de vida, mas... Eu dei mole. Eles vão vir aqui agora, óbvio. Com certeza. Mas de boa. Se eles continuarem assim, tentando... Forçando o luta lá, se matando, eu vou... Eu vou puxar tudo. Droga. Nem vou parar, porque a Chivóia não tá vindo. Eu não quero dar mais skill pros caras. Deixa eu ver se ela tá aqui. Suave. Suave. Ah, ela pegou o blue. De boa. Um 7 e 9 de farm. Tá bom. Caralho. O que que eu fiz, mano? Eu vou ter que fazer Rex Drinker por causa da... Da Oriana. Deixa eu vender isso aqui. Isso aqui eu vou ganhar penetração. Então tá viável. Não, não, não. Volta, volta, volta. Vou comprar... Vou comprar pink. Porque como eu tô splitando esse... Esse top. Eu vou ter que guardar avançado. Porque eles estão lutando muito no mid em torno do dragão. Então eu vou avançar... Guardar um pouco avançado pra tentar... Nossa. Nossa senhora. Sai daí, barda. Isso. Nice. Saiu. Vou continuar esse top. Não vou dar TP em lugar nenhum. Os caras falaram pra não fazer teamfight. Estão lutando. O que mais? Vamos lá. Tem três lá. Estão dando recal. E a sua até desistiu de ficar aqui, mano. Nice. Nice call. Aqui, aqui, aqui. Os caras devem estar vindo aqui. Ops. Dei mole. Suave. Suave. Consegui sair. De boa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. O problema é que os caras estão jogando bem. Em que sentido? Os caras... É... Ganham uma luta. Fazem um objetivo. E depois vêm contestar top. Tipo, eles não estão vindo top com medo de eu puxar tudo aleatoriamente. Eles estão vindo contestar depois de... Depois de fazer algo de bom na partida. Eu acho que eles vão querer levar essa torre do top aqui. Também é a única que falta das T1. Mas eu não vou deixar, não, mano. Porque eu não sei se eu lutar junto com eles. Se vai dar bom. Parece que eles não estão com muito dano. Porque eles... Nossa senhora. Eles estão perdendo as lutas muito fácil. Ou a Ariana está jogando muito bem. Ou eles estão muito sem dano. Olha lá o base que eles tomaram. Ali eu vou ter que lutar. Pior que eu vou chegar tarde já. O EZ deu de cara na parede. Suave, deu bom. Vamos ver se o Jassu ainda está aqui. O Jassu está aqui. Suave. Dá bom se eu lutar. Sendo que, tipo... Eles estavam no final meio que da fight. Se eu lutar... Hum... Vamos ver se dá bom. O Jassu está chegando. Se pá, eu mato ele. A Ariana já não tinha mais nada. Só tentou escapar. Ele não está entendendo aqui. Eu estou muito forte. Vamos tentar puxar isso aqui. Toma de rede. Ah, ela usou o curar. Está bom. Ela usou a real. Tipo, eu nem iria matar ela se ela não usasse. Mas deu bom. Eu não vou nem falar que eu estava ali. O time podia puxar outro objetivo. Porque as lenas estavam avançadas. Então, não teria como eles fazerem isso. Sendo que, olha... Eu estava no bot sozinho. Eu estava no bot sozinho. Vieram quatro ou cinco. Não sei. Está tomando o bot. E o time está... Meu Deus. O time ao invés... Como que os dois caras morreram? Se eu estava sozinho. Os caras vieram para olhar. Os caras... O que eu quero dizer com isso? Os caras vieram com uma equipe para eu me ajudar. Caso eles conseguissem chegar a tempo, eu me ajudava. Não conseguiram. E morreram. Como que os caras conseguiram essa proeza? Então, é aquela questão. Tipo, você tem que ter a visão de jogo. Eles foram até o bot. Olharam eu morrendo. E morreram. O que eles fizeram de bom para o nosso time? Podiam ter puxado o midi com o Veigar. Tipo, o Veigar podia ter continuado puxando o midi. Tipo... Então, os caras não estão sabendo o que fazer na hora certa. A gente vai perder esse jogo pela decisão que a gente está tomando. Não pela comp ou por como o cara falou que eles têm combo. Não. A gente vai perder porque está tomando as decisões erradas. Erradas. Eu vou voltar a puxar aqui. Olha. Olha como eles lutam. Então, não tem muito o que fazer. Eles têm combos. Não tome o combo. É assim que se luta contra uma composição de combo. Aí o cara vai pingar em mim. E como se eu estivesse errado. Olha lá. Daqui a pouco vão falar assim. GG, Fiora. 10 barra 3. Mas de boa, de boa. Acontece. LoL é isso. Eu não vou voltar para ajudar. Eles vão ter que vir aqui porque é inibidor. Chivana está vindo. Deixa eu ver. Não, não vai valer eu ficar aqui. Porque ele vai começar a me dar hit. A Chivana também. Eu não vou dar tempo de levar inibidor. Eu vou morrer e não vou levar inibidor. Então, não vale a pena. Não é viável. Vamos ver. Tem algo aqui. Vamos fazer. Tentar fazer. A Oriana está aqui, mano. Pior que a Chivana deve estar aqui, mano. Droga. Suave. Eu matei. Ela usou o Rei Destruído, mas acabou dando bom. A Oriana está muito forte. A sorte é que eu não tomei o Ultimate dela. Eu usei o Dash para sair. Pega, pega. Só pega. Hum, usou o escudo. Não tem torre aqui, mano. Nem vi, cara. Estou viajando. Estou navegando. Não, 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 não. Ah, nice. Pô, ele... Excelente. Excelente. Ah, mano. Não, mentira, cara. Ah, morri. Mas consegui pegar a Oriana. A Oriana está quanto? 11 e 3. Deve ter tomado neutralizada. Então, mas também estou quase full build. Fechei o Anjo de Guardião. Eu preciso de mais alguma coisa para dar dano. Porque eu quero explodir os caras rápidos. Hum, já sei. Deixa eu ver aqui. Não, não vale a pena fazer Sterak. Porque eu já fiz Rex Drinker. Hum, vou fazer isso aqui. Isso aqui me dá regen de vida. E me dá dano pra caralho. Dá 75. É, 75 de dano. Dança da Morte? Não é isso. Dança da Morte. Hum, mas ele está começando a ficar com dano agora. Temos uma Queen. O Veigar está bem forte ali. Aquele combo ali que ele conseguiu acertar o W em todo mundo ali foi que ganhou aquela TF. Eu consigo matar essa Oriana rápido. Porque ela não fez zonias. E não tem nenhum item de armadura. Então, dá pra matar ela fácil. O problema é eu chegar nela. Ela pode ultar, me dar slow. Eu tomar o Bind da Morgana. Então, é super complicado. Eu fiz essa GA porque... Eu estou muito forte. Tipo, não é tão fácil me matar. A não ser que eu esteja sozinho. Os caras façam bait, me peguem e tal. Mas, tipo... É bem difícil deles me matarem. E com GA você ainda volta. Então, bem suave. Eu poderia fazer um véu também. Porque vai me dar resistência mágica, vida. Ah, para, mano. Eu estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. What the fuck, mano? What the fuck? Ela fez zonia agora. Só porque eu falei que ela não tinha feito, mano. Só porque eu falei que ela não tinha feito zonia, ela fez, mano. Nice, deu bom. Não, 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 não. Sai daí que vocês estão fazendo... What the fuck? Mano, o que foi isso? Droga. Eu não tenho meu W. Não vou arriscar. Não vou arriscar perder esse G-A que demora muito para voltar. Mano, a Oriana voltou base e fechou um item completa. Porque ela não tinha nenhum item do Rabadão. E voltou de Rabadão. O Veigar está muito forte. Acho que o Veigar que está ajudando a carregar isso aqui. Senão não ia dar, não. Vou tentar dar mais uma pichada aqui. Nossa, agora que eu vi. A Ecoin está bem fraca mesmo. Mas acontece, acontece. Loozinho é isso. Até eu fido. Direto. Várias vezes eu fido. Então, normal. Será que dá para mais uma? Deixa eu ver se vai aparecer alguém. Vai aparecer o Estivana. Não vai valer a pena eu ficar aqui, não. Daqui a pouco eu fecho o outro item. 600 de Gold. Também não vale a pena. O que acontece? Se ficar só eu e a Estivana solo aqui. Dá para eu matar ela. Se eu tiver ult, óbvio. Sendo que... Se aparecer alguém vai dar ruim para mim. Então, tipo... Não é uma calboa. Eu posso entregar o jogo assim. Nice time. Excelente. Excelente time. Isso aí vai me dar uma abertura. Eu vou puxar aqui. Que eles vão ficar com medo de dar engage sem o ADC. Nice. GG. Nice. Vou daivar. Eu vou daivar. Eu vou daivar. Cizonia, mano. Eu deveria ter ultado nela. Ah, o cara errou isso, mano. Pediu para perder o jogo, mano. Dois inibidor a gente leva aqui. Só nessa calca a gente leva dois inib. Aqui, time. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não. Só o inib. Esquece ela. Esse inib vai dar o jogo para a gente. Ah, deu mole. Vai, Ezebat, mano. Isso. Agora só sai. Sai. Sai, faz dragão. Vamos, bot. Que vai ser GG, mano. Já vou fechar meu último item. Vou voltar muito forte. Quero ver. Por que que os caras aqui empingou não me pingam agora, mano? Isso que eu não entendo. Não dá para entender esses caras. Eu estou sem mana. A gente não pode lutar. Tem que fazer isso aqui rápido e meter o pé. Eu não vou nem dar cal para os caras. Eu vou puxar. Eu vou para o bot. Eu vou puxar. O que que acontece? Se eu puxar o bot, todo mundo vier. Eles fazem o barão muito rápido, cara. Eles fazem muito rápido. O Veigar está muito forte. Vamos fazer isso aqui de dano. Eu vou ao bot. Se eles quiserem, eles podem fazer o barão. O EZ perguntou. Na build dele, Gumi. Nessa build não. Nessa build que ele fez, não vale a pena fazer Gumi. Eu vou puxar aqui. Tem até um Zezerhot ali do bardo. Vai me ajudar a puxar o wave. Será que isso ia assustar mole? O problema é que ele tem essa porrinha dele aí. Eu apertei o... Meu Deus, mano. Vocês viram que eu dei uma risada para ele? Vocês perceberam isso? Foi sem querer também. É outro botão aqui do meu mouse. Então... Mano, se vier os 5 do nosso time e puxar o bot, a gente ganha o jogo. Porque os minions vão ajudar a gente a puxar. A gente acabou de levar os inibidores. Os dois juntos. Então, não tem essa que eles vão... Que eles vão nascer agora. Só tem uma lane para a gente focar. Ou a gente vai barão. Só tem duas escolhas. Eu não vou dar a cal de barão. Eu vou ficar aqui. Essa Chivana quer ultar e a Oriana ultar. Nice. GG. Ganhamos o jogo. Acabou. Errou, Morgana? Acabou o jogo. Por que não me pinga agora, mano? Por que não pinga? Não estou entendendo. O que os caras estavam me pingando no top. Os caras fazem... As escolhas totalmente erradas. Isso que não dá para entender nas pessoas. Aí, se a gente perde o jogo, com certeza o pessoal ia falar... GG, Fiora, não ajuda o time. Sendo que... Lógico. Essa é a minha visão. Os caras não estavam fazendo as escolhas certas. Tipo, na minha visão. Eu estava carregando o jogo. Tipo... E os caras estavam dando mole e fazendo as escolhas erradas. Então... Eu acho que eu carreguei o jogo. Eu acho que eu carreguei o jogo. E essa é a minha visão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. E do canal, no crescimento do canal. Se você está assistindo o canal pela primeira vez, se inscreve aí para ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Eu posto 4 vídeos por semana, então está sempre atualizado. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.